Boa, 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 boa Aí, vambora, vambora Tá bem, rapaziada Tamo no ar A sequência é nossa, a sequência é nossa A sequência é nossa A sequência é nossa Boa noite Boa noite a todos, Dalaia Boa noite, Ariel É nóis, tamo junto Primeiramente Posso Vou iniciar aqui a Tamo junto Primeiramente, boa noite a todos Os que estão em casa e os que estão aqui Presente, pra dizer que A gente brinca A gente ri, mas o assunto é sério E quando a gente fala em assunto sério dentro da nossa empresa É sempre pra vitória Graças a Deus É sempre pra conquistas E a gente aqui Pra iniciar a live da melhor maneira A gente decidiu escolher três palavras pra esse momento A gente escolheu início Continuidade E renovação Como são três caras que estão vindo pra empresa Que já estão andando Já estão trabalhando E tem um que está começando Então a gente escolheu essas três palavras que vão Definir muito esse momento Eu escolhi a palavra início Porque a GR6 na minha vida Foi início do funk Pra mim Ali foi o momento que o The Start foi com a GR6 Então quando pessoas novas vêm pra nossa empresa Do nível que esses caras são Precisa sim disso e muito mais Então hoje É o início Pros três Mas Especialmente Pro Caibége Que vai iniciar a carreira como? Daquele jeito Da melhor maneira Aí cara Seja bem-vindo cara Caibége Cada vez ficando mais forte E o time cada vez ficando mais forte Esqueça Homem que vai vir como? Ó A cadeira é sua Cadeira é sua Cadeira é sua Senta aí por favor Moleque vai vir embaçando Então A palavra que eu quero Dar de boas-vindas Se chama início E que Deus Dê esse início na nossa empresa Junto com você Que seja Chuva de bênção Só sucesso As horas difíceis vêm As dificuldades vêm Só que a gente tá aqui como uma família Pra ajudar um outro É que nem quando acontece na minha carreira Que eu tô precisando de uma força Eu sei que eu tenho o Rariel Eu sei que eu tenho o Don Juan Eu sei que eu tenho outros artistas Que vão gravar comigo Vão me dar uma força Lógico Deus em primeiro lugar Então aqui Você tá chegando Você tem um irmão aqui Davi Seu irmão Rariel E o Don Juan também Que você precisar Tamo junto Obrigado pra família Caibete tá na casa Você é louco Você é louco Sem nem o que falar de verdade Só agradecer mesmo Tá tremendo aqui Tô tremendo Tá com o nome do homem É dia de comemoração Hoje é dia de comemoração Hoje é dia de comemoração É dia de comemoração É dia de comemoração É dia de comemoração Da hora demais Do fundo do coração E pra iniciar Minhas palavras aqui Quero dar parabéns pro Cadege Certo meu mano As palavras que o Davi falou pra você Faço as minhas Você tem uma imandade Agora que você ganhou A partir de hoje Que se precisar Pode contar com nós Nós tá aí pra qualquer momento Não só pros bons Mas tomara que venha mais os bons Do que os ruins Tá ligado né irmão Tá ligado E pra família Caio também Certo Parabéns Do fundo do coração Já veio três Agora falta três Tá ligado Nós tá no aguarde Nós tá no aguarde Nós tá no aguarde Mas aqui Pra continuar aqui O que eu quero falar mano Quero dizer que Quando eu cheguei aqui na GR6 Eu já 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 tinha um trabalho Que eu ia fazendo De uma maneira amadora Tá ligado Onde que eu me esforçava muito E Caminhava e pelejava muito Pra chegar onde eu queria chegar Porém Era o quilômetro de distância Tá ligado Eu já tinha um emprego De carteira assinada e tudo Tá ligado Já me esforçava Pra conseguir fazer meu funk Porém Quando eu cheguei aqui Pra mim A palavra que deu De Como mais Fixado Foi continuidade Tá ligado Como o Davi falou de início Pra mim Continuidade Tá ligado De um bagulho que eu já vinha fazendo E me esforçando E dando meu sangue E dando meu suor Mas a partir daquele momento Eu ia conseguir dar continuidade De uma maneira mais lucrativa De uma maneira onde eu ia conseguir Ajudar minha família De uma maneira onde eu ia conseguir Ser valorizado E ser honrado O meu talento Da maneira Que eu Merecia Exatamente E acho que essa palavra É o que serve Pro meu parceiro Que eu vou apresentar agora Seja bem-vindo Kai Black Mostra Kai Black Tá na casa E a palavra é continuidade Que Deus abençoe Aquele jeito Camisa 10 do Real Madrid Que Deus abençoe Que Deus abençoe Cadê, cadê Licença aqui Lembrando que o Uau Também dá para nós Com licença aqui Com licença aqui Aqui ó Tá aqui mesmo Dá na área Posso segurar aqui mesmo Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Primeiramente queria agradecer Todo mundo Rodrigo A GST Todos meus irmãos Estão aqui Puxa aqui Minha família Quero dizer que Daqui para frente Vai ser uma nova etapa Tanto Da minha vida Tanto da minha carreira Isso É muito gratificante Para mim Para mim Não é Não é nada E Daqui para frente Seja só bem Seja só vitória O meu trabalho Deu 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 A gente vai te dar A felicidade A felicidade E vai ser Só faleira Só trabalho É isso Vamos é monstro Vamos que vamos Pode mandar Pode mandar Pode mandar uma palhinha Cadê a gente? Deixa eu mostrar pra nós E aí Nossa Põe Que eu trouxe pra gente Vai Sou que ela vem De longe Pra aceitar Põe Um fato de traí Seu que eu ta meca Eu te contrato E vai Então Bota a calcinha de lado E vem Joga no chão Seu vestido da frente Mostra seu lado Mais do que mais quente Põe Deu Que eu trouxe pra gente Fala Que você pensa em mim Quando está só Mas Fala Na minha cara Que sente Estreza na minha voz E Fica maluca Tirou minha blusa Falou que isso Te dá mais tesão Me viu no baile Pela madruga Rendeu o assunto Me deu condição Disse pra mim Que não queria Se envolver Com ninguém Mais uma noite Uma trança Me diz Que é que tem Na minha vida Já se tem limbaça Mas duvido Que ela fica sem Eu não fico Sem aquela sentada Por isso Toda noite Ela Rolou Que ela vem De longe Pra aceitar Vou no banco de Dentro da meca Eu te dou um trote Então Bota a calcinha de lado E Joga no chão Teu vinte do darte Vai voltar ao seu lado Mais louco que mais frente Ai cara Satisfação é número um Esqueça Olha Olha Ah DJ Tamo na bala? Tamo com o tempo? Posso mandar mais um minhas Só? Antes de se anunciar Vem Pode me esperar Que eu tô chegando aí Manda localização De onde cê tá Já bota aquela Melhor lá de ir Mesmo sabendo Que nem vai usar E mesmo tendo Saudade de mim O fato é que As brigas Finanças afastam E eu sei que tá com vontade De sentir aquilo Que só o pai Vai te proporcionar Então desce aquela Doze de ligo E aquele do canto Que deixa japonês Inumera as posições Comigo ela fez E na memória Só recordações de ontem Fragrança de sexo Perfume francês Sequência de tapa na bunda e na face Marca de pesão Deixar o contraste Parece esculpido Uma obra de arte Que as flores falam Te contaria cada mínimo detalhe Que ainda se ensalte Da sua bunda Suas curvas Se olhar de maldade Encenações que deixaram Recordações Mas esse orgulho faz parte Faz parte Mas quando a gente liga Você fica mais linda Eu te desejo A cada momento Estante Ela pede o que é Pra entrar na brisa Te observando Quanto eu bolo Ticando Que o movimento Dela que nem Piantiza Me dando um alarme Coneciante Então desce dos caldos Amor Acende o caldo Desculpa Você só raiva no lugar Amor Acende Aquela dose De líquido Patrícia Aquele do canto Que deixa Japonês E no mirapos Estou comigo Alá Na memória Só recordação De ontem Tragança de sexo Perfume francês Sequência de tapa Na bunda e na face Marca de pesão Parece esculpido Uma obra de arte É certo Parece falassem Te contaria Cada mil É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É o Caivete Original Aê meus parceiros Satisfação Certo Mó satisfação Noite de comemoração Meus parceiros Seja bem-vindo Esses moleques Aqui eu já tenho Mó carinho Já troco umas ideias Tá ligado Agora Fico mal feliz Também de saber Que nós vai Pela correria E qual foi Mas tá saindo Na live aí No fone Tá saindo na live No fone Tá saindo na live Pai Se tiver saindo na live Tá da hora Tá saindo na live Tá Vultu 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 Como o Davi Agora nós tá morando Do lado do outro Nós trombando no salão De cabeleireira Às vezes eu vou lá Cortar o cabelo Trombohari Também E agora eu tenho certeza Que os moleques Vão fazer parte Do nosso dia a dia Os moleques Eu tenho carinho Então vai ser Mó satisfação E falar desse cara Que eu vou falar aqui Agora Tá ligado É máxima admiração Eu comecei muito novo Também Tá ligado Então eu sei A responsabilidade que é Quando eu cheguei Aqui na Jai 6 Foi uma renovação Pra mim mesmo Já tinha passado Por outros escritórios Já tinha passado Por várias fitas Foi onde o Rodrigo Parou pra me escutar E como Resolvemos minha vida Tá ligado Aquele dia E eu lembro Como se fosse hoje Quando eu cheguei na Jai 6 Eu tipo Vim com as minhas dificuldades Os parceiros abraçaram Fizeram ser deles também Tá ligado Sem me conhecer direito Hoje em dia A Jai é uma família Mas ali os caras Não me conheciam direito Aí eu encostei E tenho um maior carinho E esse cara aqui Mano Falar dele É máximo respeito mesmo Que eu comecei em Novão Eu vi esse mano Antes de estourar Eu já tinha visto O vídeo dele Que viralizou Então No papo É máximo respeito Memo E eu lembro Que quando eu cheguei Aqui na Jai 6 O Rodrigo perguntou Qual música você tem aí Onde eu vou Eu falo isso Porque foi uma vivência Foda Porque eu encostei Na empresa Que já tinha o Davi Já tinha o Hariel Tá ligado Então quando eu cheguei Eu já sabia A responsabilidade Que eu estava Aí o Rodrigo falou Você tem uma música aí Eu falei Tenho Aí nós fiz A gente brigou E lançou E o Caio falou pra mim Aí bagulho louco Quando eu cheguei Pode falar essas ideias Que ele falou pra mim Ele falou Caralho bagulho louco Gravei o clipe hoje Vai lançar amanhã Fui Aí eu falei Nossa da hora Aí também quando foi Ah vou ter que falar O nome do homem Porque eu quero contar Essa história também Quando foi o parceiro Quando outra vez Que ele estava aqui No palco Eu lembro Quando tinha a quadrada De basquete Foi onde o Caio Eu lembro que o Rodrigo Eu estava presente Acho que foi Até aqui embaixo Aqui mesmo na recepção Que você falou Não você vai cantar também Aí eu vim hoje pra cá Já pensando Eu falei Cara quando foi o Caio Black que eu estava E hoje que é o Caio Bejo Eu estou também Tipo já vi com esse bagulho Em mente Aí do nada Eu fui entrando nesse assunto Então esse moleque Como é o mais novo Né parceiro E como Cheio de responsabilidade Já inspiração Até pros caras mais velhos Mesmo Puxador de bonde É um moleque como Mil grau Chega pra cá Caveirinha É um monstro parceiro O homem está na casa Caveirão O homem está na casa Tá forte Tá forte O que é? O que é? Costa aqui Tá só Tá só Aô Aô O caveiraço O caveiraço Eita Eita A live está como A live do nome está como hoje Aô Tá ao vivo 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 ali Tá ao vivo Tá ao vivo Vamos ver você Boa firme Na paz Aô 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 Esse aqui não Esse não Esse não Pra confirmar Rapaziada Ó Quem tá na live de casa aí Lembrando que a gente Não contratou nem o Lenny Nem o S-Blue do Racionário Mas quem sabe um dia né Tá ligado Aqui a gente tá Vamos deixar agora as palavras do caveirinha né Faltam as palavras do homem Aí ó Aí rapaziada Uma boa noite certo Primeiramente Tamo juntão Queria agradecer aqui Tá ligado A oportunidade Tamo juntão Daquele jeito Deus abençoe a cada um que colou aí Todo mundo que tá em casa E tá ligado 2023 Mano acabou de começar Então não vai chegar como Com os dois pés na porta Daquele jeito Desse jeito Vou tomar aqui a frente pra falar É que nem a gente falou no começo né As três palavras Início Continuidade E renovação Certo E olhando pra esses três aqui Acho que as três cabem pro senhor Se baseia pra mim Pra você e pro Dom Encaixou com a nossa história Sim A vinda desses três Então eu quero agradecer a mãe Kai Né O pai também Também Por ter feito essas obras de artes aqui E aí eu queria até que o Pedir Nosso mestre A palavra do Blue aqui Pra esses três novos contratados Aqui da nossa empresa A gente falou de Início Continuidade E renovação Que é o que tá acontecendo agora Na vida dos três O Caio O Caio É A gente Tem uma relação Próxima Assim Eu Vi ele Em alguns momentos Falei pra ele Negão Você é bonitão Tem que emagrecer Pais Verdade Foi cara Então É Então Em vários momentos Vários caras falaram que Os caras do rap Não gostavam do funk O Zé Comé É uma alma viva Pra falar disso aí Encontrar essa história Que a gente Apoia o funk Desde o começo Devido a história Que a gente Foi recebido no Rio de Janeiro Onde que a cultura Era funk Onde a gente Emprantou rap Então Então a gente Sempre teve esse respeito Recíproco Pelo movimento de favela Que É um movimento de favela Hoje podemos dizer Um movimento de favela Milionário O maior movimento cultural Hoje do mundo Que nem eu tava trocando ideia No particular ali com o mano Então Hoje a responsa Que o Racionais Teve lá atrás Hoje a sigla GR6 Como a maior sigla Do funk E vocês carregam Essa sigla Vocês estão nessa Responsa De mostrar bons modos E quebrar paradigmas Tá ligado? Aquele bagulho Que os caras falam Que funk Movimento de favela Tudo que os caras Esperam de nós Nós não podemos mostrar É pra eles Mostrar sempre o inverso Como o Davizão Tava me contando Uma história ali Que pegou uma consciência Como o Hariel Como eu sempre falo No bastidores Não adianta a gente Andar a carro de milhão Comendo de boca aberta Nem sabendo pegar no garfo E nem sabendo saber Qual as taças Tá ligado? Então a gente sempre tem que Estar aprendendo E aberto pra aprender E o motivo De eu ter aceitado Do convite Do Rodrigão É porque É o seguinte Eu sou chamado De mestre E não tem Significância pra mim Eu ser chamado De mestre Sem passar conhecimento Então eu tô aí Exatamente pra dividir As coisas que eu aprendi E as coisas que eu posso Aprender com vocês também Então Essa divisão É um bagulho Que é louco Não é Quem tem mais Quem tem menos Mano É quem pôs um tijolo Não é o que tem Dezesseis milhão Vinte milhão Trinta milhão No youtube No spotify É quem tá fazendo Uma parcela Colocando um tijolinho Essa é a significância Da parada Entendeu a fita? E quando eu te vi Lá atrás Eu falei pra você Esse caminho Você é um cara talentoso E o melhor momento Você vai perceber Que você tem que mudar E a mudança na vida Mano É pra todos Coisas que não faz bem Relacionamento Amigo Qualquer fita Quando a gente Fica famoso A gente tem que saber As nossas escolhas Certo? GR6 É isso aí Rapaziada Sejam bem-vindos A Helena Dá um salve aí Porque eu sei que você curte muito Essa rapaziada Que tá com a gente aqui E pra nós É um início Né mano Tipo A gente não tem esse gênero aqui Que nem esses caras aqui E eu vejo esses caras Como embaixadores da parada Aqui dentro da GR6 Mas eu também vejo O movimento funk O trap Eu acho que é uma Uma mesma vertente Né mano Eu lembro lá atrás Que o Pedrinho Né Rari Pedrinho O próprio Rari O próprio Léo Já vinha com as ideias Da Baixada Léo da Baixada Já vinha com as ideias De trap lá atrás E falava assim Pô Rodrigo Esse bagulho vai virar Mano Esse bagulho vai ser foda E E eu tipo assim Porra Será? Será? E tá aqui ó Os caras Funk paulista aí mano O trap paulista né Com o funk paulista Com um dos maiores nomes aqui do Da cena aqui Ice Blue Com um dos maiores nomes do Do trap O L7 aí que Porra Veio aqui na nossa casa No melhor dia Representar aqui Ser nosso Ser nosso padrinho aqui Desse movimento Que tá começando agora Na GR6 Que a gente Apadrinhar esses moleques aqui Caio Black Caveirinha aí Que já são Grandes nomes aí Do Do movimento Não é? Caio Black Caveirinha Respeitadíssimo Uma nova Um novo Uma renovação Que é uma continuidade Que nem o Davi falou né E eu queria que o Leno Desse um salve aí Porque pra GR6 É muito importante Que hoje Que hoje Que hoje surge Uma nova parada Um novo segmento Dentro da GR6 Que já é um segmento Gigantesco Que conversa com funk E aí Leno Dá um salve aí pai Primeiramente Uma boa noite aí Pra mim é Gratificante de mais Ver a vitória Desse moleque aqui Que eu tive o prazer De acompanhar Não como amigo Agora eu posso dizer Que a gente é amigo né O Caio é um mano Que eu tenho Como um amigo íntimo E ele me manda música Antes de sair Eu mando música pra ele Pra ele ver o que ele acha E ver a vitória de você Mano da casa de vocês É algo que é emocionante Não só pra mim Como pra cada um Que tá sentado aqui Nessa noite Tá aqui com um dos mestres Da minha escola E o pós-graduado O homem Ice Blue Satisfação de Marta Aqui Davi Geraldo Juan Harry E como o Ice falou Mano Eu acho que Não tem maestria melhor Do que você ser referência E do que você Instruir outros Porque Se eu for bom só pra mim Se eu tiver um carro De um milhão pra mim E eu não Mostrar a fórmula Pros outros De como que você faz Pra ter aquilo ali Meu trabalho Tá valendo de nada Então se eu conseguir Mudar a vida De um De dois De três De um milhão De dez milhão É o que eu quero fazer Davi Não sei se eu tinha falado Davi Que tá aqui do meu lado também Só monstro Então pra mim É Muito feliz ver Eu me alegro muito Com a vitória do próximo Parabéns pra vocês Você eu ainda não conheço Mas vou ouvir muito Falar no teu nome ainda E é isso Caio Bege Monstro É nóis É isso Qualquer forma De fortalecimento É sempre válida Tamo junto L7 GR6 Só monstro Aquele jeitão É isso aí rapaziada Agora vamos comemorar Vamos fazer música Que a gente vive disso É isso que mantém nó Isso que mantém a gente E música é coração Sejam bem-vindos Caio Black Caio Bege Sejam bem-vindos Lennon Ice Blue Vamos pro mundo Porque aqui só tem monstro E é o seguinte Porra Olha quem veio na O Caveirinha vai cantar uma? Lógico E é o seguinte Olha a responsabilidade Que acontece Olha quem veio na live dos caras Logo o L7 Ice Blue Raridade Don Juan E Davi Olha a responsabilidade Que nós estamos aqui Eu não posso errar Então vamos embora Que nós não podemos errar E obrigado a família Do Caio Black Obrigado o Al Obrigado o Diego Luan Obrigado toda a rapaziada Pai Black presente Pai Black presente Rodrigo 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 aí Tamo junto Juninho Todo mundo E Lennon Uma parada certa GR6 Kids Tá pegando isso aí Hein Lennon E é o seguinte Lennon O que aconteceu Lá atrás Há três anos atrás Quando o Caveirinha A gente começou um projeto Com o Caveirinha Que não deu certo Deu certo Que ele tá aqui de novo E aí o Caio Black Levava o Caveirinha Pro shows E eu falei pro Caio Black Acho que tem até o vídeo aí Falei pro Caio Black É o seguinte mano A partir de hoje Não mas o que que você faz Não Eu levo meu irmão nos bailes E eu escrevo as músicas pra ele Junto com meu irmão Tal tal Falei não mano Tá ali o vídeo ali ó É Aí eu falei assim Não cachorro A partir de hoje Nesse vídeo aí Eu falei A partir de hoje Você não vai mais levar o Caveirinha Você vai ser o Caio Black E hoje ele tá aqui É um dos maiores nomes da música aí Junto com você Junto com o Caveirinha aí Se Deus quiser Junto com o Caio Berge Obrigado família Ó e nessa família É difícil lá hein Lá não tem para raio não hein mano Lá não tem para raio Cai lá toda hora hein Mas vamos que vamos Pra finalizar nossa live aí É Pra finalizar nossa live aí Nós temos que colocar O nosso mestre aqui ó Se não fosse ele Nada disso teria acontecendo né Obrigado por tudo Caveirinha E mete macho aí pai Vambora É mostrar já os próximos Mostrar já os próximos Acho que esse daqui vai ser duplo Vão os dois Aham 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 Peace Alright Lá 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 Uó Lá 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 Let's get it O preto mais caro do meu parô Meu lucro aumenta até quando eu tô dormindo Filhado bacana se rende quando eu tô papaiô Tô vivendo mais que o final do teu papaiô Festa na rua de baixo Quem me investiga se pressiona com o visual Se feita o bonde é a massa E se troca a racista Por causa é radical Todos amigos na rua Todos jogam por dinheiro Brilho forte como a lua Sem problema financeiro Minha gangue lucra alto Bebê chuta o pai domina Faça ela descer do salto Quer tatua a caveirinha Guardei uma grana preta Tipo os amigos da gangue Eu faço igual comenta A cada linha um diamante Eu sei porque ela tenta Sabe que é melhor que antes Venho me chamar pra tenta Mas não sou o Khadiju Festa na rua de baixo Quem me investiga se pressiona com o visual Se feita o bonde é a massa E se trombar O que? O que? O que? O preto mais caro do meu bairro Meu lucro aumenta até quando eu tô dormindo Filhado bacana se rende quando eu tô trabalhou Tô vivendo mais que o final do teu papaiô Festa na rua de baixo Quem me investiga se pressiona com o visual Se feita o bonde é a massa E se trombar assim sua cobrança é razão Todos amigos na rua Todos jogam por dinheiro Brilho forte como a lua Sem problema financeiro Minha gangue lucra alto Bebê chuta o pai domina Faço ela descer do santo Quer tatua a caveirinha Guardei uma grana preta Tipo os amigos da gangue Eu faço igual comenta Cada linha um diamante Eu sei porque ela tenta Sabe que é melhor que antes Venho me chamar pra tenta Mas não sou o Khadiju Festa na rua de baixo Quem me investiga se pressiona com o visual Se feita o bonde é a massa E se trombar assim sua cobrança é radical Eu tô com o preto mais caro do meu barro Do meu valor crua Muita até quando eu tô dormindo Filhado bacana acende Filhado trabalhou Eu tô vivendo mais que o filhado do papaiô Olha só o rapaz Olha só o champanhe Aê né Oh champanhe Champanhe chandão Nossa eu não sei estourar Vou falar eu sou quadradão Não sei estourar Não sei abrir esse bagulho não Eu não sei abrir não, eu sou, vou falar um bagulho pra vocês, porque eu não sei abrir esse negócio. Nem eu. Eu tava falando pro Dom agora, eu não sabia abrir uma garrafa. Aê, ó. Aê, cara. Aqui, ó. Cadê o outro? Cadê o outro? Já era aí, ó. Aê, cara. Ajuda aí, ajuda aí. Aí, ó. É, família. Vem aqui, família. Tá vendo? Se fosse vocês lá, a gente queria por vocês. Vamos fazer esse vídeo, hein? Olha o brinde, pô. Eu também sou igual vocês, eu sou. Não sou da bebida também, não. Puro. 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 Cadê o teu lugar? Cadê? Vamos lá, vamos lá. Um brinde, pô. Cadê o brinde? Cadê o boladinho? Cadê o boladinho? Pode fazer uma fotinha pra mim. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ó o pai veio tudo na cena. Ó o pai pedindo. Aí o brinde, ó. Aí o brinde, ó. Aí o brinde, ó. Aí o brinde, ó. Aí, ó. Eu falei pra ele, eu mostrei pra ele que você tinha curtido. Ele ficou bom, mano. Ele ficou felizão. Papo reto, irmão.